Vim de ver a cidade pujante que plantaram em pleno sertão Vim de ver este tronco gigante de raízes profundas no chão Vim de ver a Goiânia de agora a cumprir seu glorioso destino Brasileiros e gente de fora e cantai vós também o seu hino Construída com esforço de heróis é um hino ao trabalho e à cultura E seu brilho com a luz de mil sóis se projeta na vida futura Vim de ver a Goiânia de agora a cumprir seu glorioso destino Brasileiros e gente de fora e cantai vós também o seu hino Capital de Goiás foi eleita desde o berço em que um dia nasceu Pela gente goiana foi feita com um povo adotado cresceu